O goleiro brasileiro com o maior número de jogos sem sofrer gol em toda a história do futebol. Eu confesso que eu não sabia dessa lista, ela foi revelada, né, e eu pude ver aí no perfil do meu amigo Pai Soltaram, vou revelar aqui pra vocês, impressionante, cara. A Sam Stats revela que ele, Fábio, é o goleiro brasileiro que mais tem jogos sem sofrer nenhum gol. Tá aqui toda a lista, né, goleiros com mais jogos sem sofrer gols na história do futebol. O Clemens, inglês, tem 556, seguido do Buffon, com 503. Depois, empatado com o Chilton, também goleiro inglês, vem Fábio, goleiro do Fluminense, ídolo do Cruzeiro, com 450 partidas. Tem mais brasileiros nessa lista, continuando. Cacilha, Zoff, Van der Sar, Rogério Senne, ídolo do São Paulo, 412 jogos sem sofrer nenhum gol, Peter Cech, Zubizarreta, Seaman e os Michael Pai. E lembrando, Fábio continua em atividade, goleiro do Fluminense, agarrando muito bem, inclusive, em alto nível. A tendência, do jeito que o Fluminense tá jogando, é ele aumentar os números dessa lista. Será que o Fábio chega nos 500 jogos sem sofrer gols?